Que merda de vida, Mirosa. Que merda. Acorda, Feliz, acorda! A gente tem que sair daqui, aqueles policiais estão aqui. Oh, não, seus policiais reclamaram do som alto. Vamos embora! Vamos embora, meu pai. Vem, parceiro, essa mulher não está aqui com você, não. Vai, vai, namoradinha também. Ih, peito do homem. Vamos lá, rapaziada, acabou a festa, acabou a bonita, acabou tudo. Agora é o que eu vou fazer. Que merda é essa, Fer? Ele é meu melhor amigo. Merda! Acabou, irmão. Acabou? Para mim é tudo criminoso, não tem criança ou não. Por Deus. Vou embora. Atenção, molecada. Se prepara para levar uma enrapada da autoridade, hein? Saindo! Merda, irmão. Quer morrer, pica? Porra, eu não fode, Sérgio. Porra. Vai ter um quarto. Eu vou te salvar, Evan. Eu vou te salvar. Mas você é tão pesado.